A WiseComfort veio no mercado para oferecer soluções e produtos inovadores que têm a funcionalidade de uma cama hospitalar, mas com a aparência de uma cama residencial. Nossos produtos possuem um design moderno e elegante que combinam muito bem com qualquer ambiente, proporcionando ao usuário um bem-estar e um aconchego fantástico na sua própria residência. Estamos pela primeira vez na feira hospitalar com um lançamento inédito no Brasil e no mundo, que é a Cama Poltrona Advance, que é uma cama que se transforma em poltrona. Convido todos a conhecer a WiseComfort e seus produtos através do nosso site ou nas redes sociais.